fazer aqui no Brasil, né? Será que trazer o retorno? Quem sabe, hein? Será? Seria uma boa. Eu acho que tem alguém que possa ajudar a gente aqui. Legal. Que ele sabe tudo. E ele sabe do alfo. Comandante Hamilton, boa tarde! Tudo bem? Ó, já tô de olho aqui na Florinda, tô girando aqui no prédio. Você sabe a primeira coisa que eu vi? Falei, eu olhei, Nathanael, mostra em cima do prédio. Falei, se tiver um helipotter, já vou pousar, vou levar ela de helicóptero para o SBT. Mas não tem. Aí eu falei, você tem um jeito. Você é que ela... É, eu não tenho. Levá-la eu tenho, mas sair pendurada eu não tenho. Olha, pelo menos de dona Florinda, ela tinha coragem, porque ela, né? Ela brigava com os homens ali do seriado. E na vida real também, ela teve coragem de entrar na briga do marido com o ex, com... Também foi um trelelezão, hein, Cris? Exatamente, né? Só lembrando, para quem não sabe, para quem não lembra, que a Florinda namorou, né? O... 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 E aí depois, ela namorou o Roberto Dolan. E... Era o Chaves, era o dono ali do seriado.